Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram uma vez que o donado do amor pode ser fatal Sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz o bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama é o farão do ar Vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama é o farão do ar Vem abençoar o nosso amor Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram também que o amor Me disseram também que o amor faz o bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama é o farão do ar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama é o farão do ar Que vem abençoar o nosso amor A gente ama brilha mais que o sol A gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Saia com a gente ama brilha mais que o sol